Só quem já provou da dor, quem sofreu, se amargurou, viu a cruz e a vida em pôs reais. Quem no certo procurou, mas o errado se perdeu, precisou saber conversar. Só quem já perdeu na vida sabe o que é ganhar, porque encontrou na derrota algum motivo pra lutar. E assim, viu no outono a primavera, descobriu que é no conflito que a vida faz crescer. Que o verso tem reverso, que o direito tem o avesso, que o de graça tem seu preço, e que a vida tem contrários, e que a saudade é um lugar que só chega a quem amou, E o ódio é uma forma tão estranha de amar. E o pé tudo tem distância, o esquerdo tem direito, e a resposta tem pergunta, e o problema a solução. E que o amor começa aqui, no contrário que há em mim, E a sombra só existe quando brilha alguma luz. Só quem soube duvidar, pôde enfim acreditar, viu sem ver, e amou sem aprisionar. Quem num pouco encontrou, aprendeu a multiplicar, descobriu o dom de eternizar. Só quem perdoou na vida sabe o que é amar, porque aprendeu que o amor só é amor se já provou alguma dor. E assim, viu grandeza na miséria, descobriu que é no limite, que o amor pode nascer. E que o sucesso tem reverso, que o direito tem o avesso, que o de graça tem seu preço, e que a vida tem contrários, e que a saudade é um lugar, que só chega a quem amou, e o ódio é uma forma tão estranha de amar. E que o perto tem distância, o esquerdo tem direito, que a resposta tem pergunta, e o problema a solução. E que o amor começa aqui, o contrário que há em mim. E a sombra só existe quando brilha alguma luz. 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 Obrigado.